Fala pra caralho, fala muito, fala muito ali ó, fala muito ó. Eu falo, meu cabelo cara. Fala muito cara, fala muito. Beijo, 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 depois eu vou tentar entrar de novo, ele funciona, beijo. Enquanto a outra ali ó, tá agarrada naquele troço ali ó. Fala, 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 Fala. Fala, 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 Fala. Gente, eu tô aqui no aeroporto, vai dar certo, daqui a pouco eu tô chegando aí. Eu perdi esses primeiros contatos ali, mas tá tudo bem. Pelo menos eu vejo assim, tudo tem que acontecer conforme tem que acontecer, entendeu? Então daqui a pouco eu tô chegando e vai dar tudo certo. É meu Brasil do Brasil, gente, eu tô muito feliz. Eu acabei de gravar o primeiro comercial de TV. Vocês tem noção, o meu primeiro comercial de televisão no Brasil. Foi incrível, foi maravilhoso. Eu aprendi muito, eu me diverti muito. E olha só esse comercial de televisão lá essa noite. Então fiquem aí ligadinhos, não percam, porque vai ser babadeiro. Eu quero saber o que vocês acharam. Vem, Brasil! Vou dar spoiler dela, olha aqui. Me arrasou. Esse é aquele que eu tinha que usar no papelão? Você falou? É. Não, eu vou mostrar ela também. Tem verde desse jeito. Lógico que eu vou mostrar, gente. Lógico que eu vou mostrar, gente.